Ladrões furtaram a moto de um tapeceiro em um condomínio residencial no Parque Vicente Leporace, zona norte de Franca, na ZN. As câmeras registraram o crime e a Márcia balança os detalhes. Um tapeceiro de 33 anos está revoltado com a audácia dos criminosos. Ele mora nesse condomínio residencial que fica na zona norte da cidade. O local não tem muro, então foi uma oportunidade tanto para que criminosos invadissem o condomínio e furtassem a motocicleta dele. Essa ação aconteceu por volta das 3 horas da manhã e câmeras de segurança flagraram a audácia de dois homens. A gente pode ver então pelas imagens que eles já estão no interior do condomínio residencial. Um deles vai até uma escada de um dos prédios e fica observando a movimentação. Como ele percebe que não tem ninguém, aí sim ele entra em ação. As imagens não mostram nitidamente, mas embaixo de uma escada está a moto, que é o alvo da dupla. Então o que ele faz? Ele vai até a escadaria, olha o veículo e aí ele retira a moto do local e tenta ligar. Ele tem dificuldades, então ele conta com o comparsa. Os dois começam a empurrar essa motocicleta para fora do local. Eles conseguem concluir a ação, só que no dia seguinte, para surpresa do proprietário, ele vai pegar a sua ferramenta de trabalho e leva um susto quando não vê o veículo onde ele havia deixado. Ele está aqui com a gente, não quer mostrar o rosto, mas vai contar detalhes de como foi então esse furto que você jamais poderia imaginar que pudesse acontecer justamente no local onde você mora, né? Isso, isso. Um fato muito complicado. A gente trabalha, tenta ganhar o pão todo dia e acontece esse fato. A gente levanta cedo, né, para conseguir alguma coisa melhor na vida e, infelizmente, a gente se depara com essas situações, né? Que lá é normalmente normal, nesse lugar onde eu moro. Não tem nenhuma segurança de nada, portões abertos. Então, assim, a gente acorda e vê que a moto não está lá, é complicado. E durante a madrugada você não escutou nenhum barulho? Porque a motocicleta estava bem próxima ao seu apartamento, né? Você que mora no Té. Não, não escutei. Eles vão, olham, mais ou menos entre 1 e 20, pelo vídeo que dá para ver, rodam, rodam meio que a minha casa, meio que o prédio inteiro em dois e voltam às 3 horas e tentam levar, né? Mas não conseguiram ligar ela, né? Tentaram empurrar por um longo, longo tempo e não conseguiram ligar. Por que eles não conseguiram ligar a sua moto? Porque ela tem um sistema, ela tem um sistema onde ela trava. Então, assim, provavelmente esse sistema deve ter sido ativado. Eles levam, então, a sua moto para uma rua sem saída, né? Isso, uma rua sem saída, onde uma câmera pega os dois empurrando, mas não pega o rosto deles. E ali eu já não sei para onde eles vão, né? Ali eles já somem. Como que é para você que pagou cerca de 15 mil reais no seu veículo e ter sido aí levado por criminosos? É complicado, né? A gente levanta, trabalha todos os dias e acontece uma coisa assim, a gente não espera. É difícil. Você fez o boletim de ocorrência? Sim, sim. Fiz o boletim. É procurar alguma coisa, né? Algumas pistas, alguma coisa, porque é complicado. As imagens, então, já estão com a polícia? Sim. Você espera recuperar o seu bem? Aham. É muito audácia, né? É. Você acredita que o teu veículo já estava sendo monitorado por esses homens? Acredito que sim. Acredito que, como tem dois, eles olhando o prédio ali, duas pessoas que já me conheciam já. O que você mais quer agora? A minha moto, recuperar a minha moto. Está aí, então, o desabafo desse tapeceiro de 33 anos, que agora está sem a ferramenta dele para vir ao trabalho. Tem que pegar carona ou até mesmo depender do transporte público. Então, agora ele espera que a polícia consiga localizar esses homens após identificação e, principalmente, recuperar a motocicleta. Até agora, ninguém foi preso e a polícia, então, segue com as investigações. Muito obrigado, Marcia Maria. Me dá a imagem, mais uma vez, rapidinho, da moto aí. E o Disque Denúncia está na tela para você, que vai aparecer na sequência. O 90181 ou 197. Isso aconteceu no Lepô. No Leporace, em Franca, um dos bairros mais populosos da cidade. Muita gente de bem, muita gente trabalhadora, muita gente querida. Eu gosto muito do Leporace, mas, infelizmente, nenhum bairro da cidade está imune à criminalidade, tá? Não tem. Ah, Valentim, porque ali é mais perigoso que aqui. Não. Todo lugar, o centro sofre com isso. A Zona Norte, como você vê, sofre com isso. A Zona Sul não tem lugar onde os ladrões não chegam, tá? Até condomínios fechados, eles atacam. Esse condomínio aí acabou sendo alvo também de bandidos. Zona 081 ou 197.